Música A letria é uma sobremesa árabe que agradou bastante o paladar dos portugueses. Você sabia que lá em Portugal esse doce é consumido tradicionalmente o ano inteiro? Já aqui no Brasil é preparado mais na época do fim do ano, nas festividades de fim de ano, de Natal, mas a receita é bem diferente, né Ione? Bem diferente. O que tem de diferença aí, por exemplo? Bem, é um doce tradicional com ovos e açúcar, só que aqui vocês sabem que o povo gosta de um leite condensado, né? Então a gente troca e coloca o leite, leite comum, né? E o leite condensado e tira os ovos. Ovos e açúcar sai. Exatamente. Vamos fazer o seguinte então, papel e caneta na mão para você anotar os ingredientes. Vamos usar 2 litros de leite, 250 gramas de aletria, a gente conhece como macarrão cabelo de anjo, uma lata de leite condensado, uma canela em casca e também canela em pó e cravo a gosto. Então primeiramente vai o leite, você colocar o leite para ferver. Música Ó, nosso foguinho aqui. E tem que ficar olhando o leite para não derramar. Enquanto isso... Leite fervendo, o cheiro, o cheiro pela casa fica maravilhoso. Isso dá sim, para mim, recordações incríveis. Vendo a minha mãe fazendo tanto a litrilha, como a rabanada também, que é outro doce incrível. Com o leite fervido, é só adicionar mais ingredientes. Após ferver, a gente coloca o macarrão. O macarrão aletria ou cabelinho de anjo, não sei como é que você chama ele aí na sua cidade, ele vem assim. Qual que é o segredo? É um macarrão muito juntinho, então se você colocar ele todo, ele pode embolar. Então o que eu faço? Eu dou uma leve quebrada nele. Tá vendo assim? Pra quê? Pra ele se soltar, porque se você coloca ele assim diretamente no leite, às vezes ele vai embolar, vai virar uma maçona de macarrão, que é o que a gente não quer, né? Vamos colocar ele aqui todo, aqui ó. Aí ele vai parar a fervura, tá gente? Porque na hora que você coloca aqui, vai abaixar a temperatura do leite. Hum, tá maravilhoso o cheiro, gente. Agora deixa mais um pouco no fogo para cozinhar o macarrão. Tem que ficar mexendo e observando. Em seguida, adicione o leite condensado e mexa bem. O leite ainda está no fogo com o macarrão, mas antes, tem uma história de buquê? Um buquê garni. O que é isso? Buquê garni é um buquê de ervas, né? Que as pessoas juntam as ervas pra poder... Você vai fazer uma sopa, uma redução de um molho, o que você precisa? De dar sabor, mas que não fique contaminado, sabe? Visualmente. Então, o que eu costumo fazer? Esse buquêzinho. Você pode pegar um paninho pequeno, limpo, na sua casa, de... Um paninho qualquer. Aqui eu peguei o fino, peguei uma toquinha descartável. O que esse nosso buquê ergani vai fazer? Vai ser com a canela, pra dar o sabor, e uns três dentinhos de cravo. Ah, isso é pra não misturar direto com o leite que tá ali. Vai só soltar o sabor. Só soltar o sabor, exatamente. Porque já pensou, é muito desagradável, né? Você tá comendo uma sobremesa e tá com cravo ali pra você tá mordendo. Então, depois que o leite... Se você soltar o macarrão, ele estiver todo soltinho, você joga ele dentro e espera o leite ferver pra poder passar o sabor pro leite e não pra ficar os pedaços. Vamos lá, então. Vamos chegar aqui no nosso fogão. Olha só, gente, que fogãozinho mais bonito. Fogãozinho daqueles antigos, lembra a casa de vó, né? É. Tá vendo só? Já chegou a hora de tirar o buquê. Olha, a gente tira aqui com cuidado. Pronto. Pronto, já cumpriu o seu papel aqui. Tá vendo aí? O doce já tá no ponto. Apagou o fogo, agora vamos passar pra travessa. Olha aqui o que eu falei com vocês. Ele tá muito líquido, tá vendo? Tá muito, muito, muito. Mas olha lá o macarrão lá no fundo. Olha lá. Vai ficar um doce cremoso? Demais. Vai ficar delicioso. Pode confiar. Pode confiar. Vou separar aqui. Não fica muito bonito não, né, gente? Mas o sabor é incrível. Aí a gente aqui vai dar uma espalhada nele. Deixar ele descansando. Espalhar bem na travessa, né? Espalhar bem na travessa. Cuidado. Pra o macarrão ficar uniforme na travessa, tá? Agora é só levar à geladeira por três horas. Para a nossa receita ficar mais firme. Ó. A gente pega com cuidado. Pra ficar bem cremosa. Tá vendo só? Depois de três horas na geladeira. Agora é só o toque de chefe, né? Só o toque. Vou dar um segredinho aqui pra vocês, gente. Quando vocês quiserem fazer isso, você pega uma peneira. Coloca aqui. Pra não ficar lugar com, lugar sem. Aí você vem. Tá vendo? Olha que bonito aqui, ó. Já pensou você finalizar uma sobremesa aqui na frente dos seus convidados? Olha que gracinha. Que carinho. Pronto. Agora é só servir. O doce de aletria é fácil de preparar. E fica muito bonito. Tá de parabéns, viu? Tá aprovado? Muito bom mesmo. Uma receita barata, uma receita cara. Quem tá em casa assistindo a gente agora, consegue fazer? Demais. Super acessível. Qualquer tendinha você tem macarrão, leite, canela e leite condensado, né? Fica em torno de 18 a 20 reais. Super em conta. Super em conta. E agrada todo mundo. A meninada vai amar. A gente garante isso? Demais. Toma. Muito obrigado. Vamos lá.